E aí foi o anjo que disse, a árvore cheia de graça, porque Nossa Senhora é cheia, é repleta de graça. Nossa Senhora, ela é cheia, é a meia-febrada. Nossa Senhora, ela pode receber você, ela pode receber você, basta meditarmos, basta meditarmos. Não podemos duvidar ou cair na eternidade de Nossa Senhora, ela não pode receber. Pode sim, Nossa Senhora pode receber o nada de nós. Nossa Senhora vai ter a prisão na cabeça da serpente, onde Satanás não chega a tosse dela, porque ele foge. Satanás tem medo de Nossa Senhora, porque ela prisão na cabeça da serpente, porque a serpente é um decônio. Eu digo, ah, como a própria imagem que nos mostra, foge da onde está, está imaculada. Imaculada é uma lei de Deus. Essa é a mulher que está diante de Deus, que está descendo na palavra de Deus. Essa é a mulher que não desculpa os seus filhos. Essa é a mulher que se preocupa com cada um de nós. É mais um de Deus.